E enviei-lhe mensageiros a dizer, olha isso aqui, estou fazendo uma grande obra, estou fazendo uma grande obra. Por que ele não para para debater com Sambalat e Tobias? Porque Nemias está dizendo, enviei mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra. Grande obra, de modo que não poderei descer, por que cessaria essa obra? O que eu faço é grande. 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 Sabe por que Neemias não parou? Porque Neemias está enxergando que aquilo que ele faz é grande Eu estou fazendo uma grande obra Se eu enxergo o tamanho da minha missão Eu não paro por coisas pequenas Sabe por que tem gente se desviando da igreja Porque fulano não olhou na cara dele Porque fulano não deu parte do Senhor Porque fulano não cumprimentou Saiu da igreja porque fulano não foi na casa dele Não teve visita Saiu da igreja porque não foi com a cara de Deutrano Sabe por que? Porque ele não enxergou o tamanho ainda da missão Você não enxergou o tamanho da missão Quando você não enxerga o tamanho da missão Você para por coisa pequena Para porque alguém não gosta de você Para porque alguém não te cumprimentou Para porque nunca te deram a par do Senhor Desvia porque não gostou da cara de fulano Só para por coisa pequena Quem não enxerga quem não enxerga o tamanho da missão É por isso que Nemias não para Porque ele está vendo que grande é a obra Eu estou fazendo uma grande obra O que eu faço é grande Então se aquilo que eu faço é grande Eu não vou parar para bater boca com coisa pequena A minha missão é muito maior Você precisa enxergar o tamanho daquilo Que Deus te chamou para fazer Porque enquanto você não vê o tamanho da chamada O tamanho do propósito O tamanho da vocação O tamanho da direção Enquanto você não enxergar o tamanho Você vai ficar parando por causa de qualquer coisa Você vai ficar desistindo por causa de qualquer coisa Você precisa entender que aquilo que Deus te chamou para fazer É único, é exclusivo, é grande Ele entregou em suas mãos Enxergue o tamanho do que Deus colocou Porque quando você enxergar o tamanho da chamada O tamanho da vocação O tamanho do ministério A sua dor não vai te parar As lágrimas não vão te parar O sofrimento não vai te parar Porque você vai entender que a sua dor Ela não pode ser maior que a sua chamada É ao contrário A sua chamada tem que ser maior que a sua dor A sua chamada tem que ser maior do que o sofrimento A sua chamada tem que ser maior do que as lágrimas Aquilo que ele me chamou para fazer é grande Então eu não paro por coisa pequena Só desiste por causa de pequenos Imprevistos no caminho Quem não enxerga o tamanho Porque quem vê o tamanho da missão Sabe que é muito maior aquilo que Deus chamou ele para fazer Se Deus é muito maior Se o propósito é muito maior Se a vocação é muito maior Se a missão é maior Por que que eu paro por coisas pequenas Então eu vou te dar